30 Nossa, foi o primeiro que sentou alto Encosta pra cá Maria E Mateus Acosta, encosta, encosta Você me vira Cadê? Cadê Mateus? 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 Tá ali, tá o menor, tá vindo Mateus? Dez Nove Mateus Maria versus Mateus na casa Última batalha da primeira fase, certo? E para o papo, vem quem termina Maria termina Mateus começa, acerta Aí, parceiro, são 30 segundos pra você E aí, levanta a sua mão Levanta a sua mão aí em casa Levanta a sua mão aqui Levanta, levanta, levanta E aí, joga a mão pra cima, aí a quebrada Do norte ao sul, da direita à esquerda Vamos que vamos E aí, DJ Adel Boa tarde, Batalha da Leite Roe, 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 roe Ger ao, levanta bom Ger ao, levanta bom Os Fado-a-lë instanteem malucê mó 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 Mas o outro vai passar é por cima daquele jeitão Máxima disciplina, o que vem ser rima Não importa se é mona, mano ou então nina Tá ligado? Daquele jeitão de improvisação Faço tudo isso aqui é do fundo do coração Daquele jeitão e o que não falta é argumento O que não falta das minhas palavras é fundamento Porque eu falo tudo aquilo que eu sinto aqui dentro E o favela incomoda, os boys vão de apartamento Então, não importa de rima ou de xingamento Tra ligado? Se bater de frente fica no lamento Poucas, vinte, acabou, a rima acaba Poucas ideias e poucas palavras Hey! Seu favelado venceram pra eles Vai incomodar só que a favela vai vencer Eles vão ter que aguentar Só que parceiro, hoje eu decreto sua morte Se eu é zona leste, eu também represento zona norte Por isso, quem aqui ser um lado aliado É o dom de todo favelado No improvisado, aqui que é sem falar besteira Eu sou forte, sou função, porque aqui eu sou brasileira Todo brasileiro que faz sua correria Malandro que vai pro correr e luta no dia a dia São poucas palavras, é o bastante pra entender e interpretar E sinceramente pra debater Por isso mesmo, o que ganhar é a rima Não depende se é humano, uma mona ou se é uma mina Porque eu venho na batalha sempre fazer meu filme A posição aqui não é só de mina, é de MC Vai segurando as ideias E aí, família, barulho pra esse halde Vamos aí por ordem, né? Exatamente Barulho, quem gostou das imagens de Matheus Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de Marinha Marinho, a zero em tudo que vai E quem terminou? E aí, DJ Adel Fala pra mim Lógico que gosta E aí, DJ Adel E aqui eu venho Sinceramente muito preparada No estilo de Naki Minha mente tá engatilhada e tem pente Meu mente é formado por palavra Por isso que eu venho na batalha da Karatapa Só que não é problema que acerto o físico Porque minha palavra é arma do meu eu lírico Então eu venho aqui e me qualifico O verso é construção e nisso aqui eu edifico Porque é construção sem falar que vai passar por cima Te explico porque tá errado nessa rima Parceiro Sinceramente não é pra constar Não é sobre passar por cima É ajudar a levantar Porque o hip hop é uma função Então cê tem que levantar a mão pro seu irmão Não é união Representa a cena Porque os próprios tentando nos matar Esse que é o maior problema Quando eles conseguem colocar um contra o outro Isso nessa cena é algo que dá desgosto Por isso que a batalha é de informação Não é sobre quem é melhor ou quem é o tal campeão Aê, balão, bolão menor Certo, louco Aê, ó, 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 ó Viva, cê, oi, 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 oi Não sou brasileiro, nome não Sou americano, um rapaz latino-americano Se cê não conhece Sugere estresse do fundão da leste Um latino apoiado por mais de cem mil humanos Então, não sei se cê conhece Prega a visão Então, pode fazer sua prece Cê não tem pente, cê não tem não Eu tenho Se a guerra e a fome é permissão de Deus Não esqueço de orar com um revólver na mão Daquele jeitão Tudo de rima e de improvisação Por isso que eu falo tá ligado Meu peixe tá cheio E meu olho nunca tá fechado Senão eu vou ser alvejado Por isso, por causa das características Um a mais contarianos as estatísticas Da política, da mídia e não tá com ela Vergonha pra mídia e orgulho pra favela Ponto, ponto, ponto Barulho pra esse round E aí, família Sem mais delosas por onde De quem começou o barulho Para quem gostou das imagens de Maria Excelente, mete, 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 marulho Quem gostou das imagens de Matheus Maria 2 a 0 E aí, Matheus Encontra pra cá Caso a gente queira saber mais do seu trabalho Onde a gente se encontra Só seguir lá no Instagram, rapaziada Matheus dá rima, é nóis Daquele jeito, Matheus que tem a H Sem a H, pai É nóis Tchau 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 Tchau